Depois da atualização 8.2 do World Soccer Champions, o sistema de bola de ouro mudou. Antes, pra um jogador ser eleito o melhor do mundo, bastava que ele tivesse o melhor over. Ele não precisava conquistar nada, ser artilheiro de nada. Tendo o melhor over, ele era eleito o melhor do mundo. Mudou. Os critérios não estão muito claros, mas deu pra notar que agora, títulos, artilharia, conta. E aí, começou a surgir várias lendas aqui na seção de comentários. Tem inscrito que fala que conseguiu eleger um jogador da série B da Itália como o melhor do mundo. Outro que fala que um overall 70 conseguiu ser eleito o melhor do mundo. E hoje nós vamos fazer um teste. Vai ser um teste difícil. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas só teve dois brasileiros jogando no futebol brasileiro que foram indicados ao balão de ouro, bola de ouro. O Rogério Senne, em 2007, ficou em 27º lugar, atuando pelo São Paulo. Neymar, quando jogou pelo Santos, ficou em décimo. É inacreditável. Foram as duas únicas indicações. E pensando nisso, nós vamos ter a missão de eleger um jogador do futebol brasileiro como o melhor do mundo. Eu decidi que vou pegar o time mais forte do Brasil aqui no World Soccer Champions, pra facilitar um pouco nossa missão, que é o Flamengo, e pegar o atacante de over mais alto. E caso você tenha falado Gabigol, não. O atacante de over mais alto do elenco é o Pedro. Inclusive, ele é o over mais alto do elenco todo. Mas eu acredito, se ele fazer bastante gol, ser campeão de tudo, talvez a gente consiga aí ser eleito o melhor do mundo. Eu vou tentar dividir essa série em dois episódios, tá? Então, eu vou jogar aqui, começando contra o Volta Redonda. E meu amigo, o Pedro é o rei da simulação. 4x0, ele tem que aproveitar esse início de temporada pra golear bastante. E o melhor de tudo, o Flamengo já começa com uma formação que deixa ele como atacante único. E outra coisa que a gente pode fazer, mano... Eu dei a braçadeira de capitão pra ele, pra ele ganhar mais um ponto de overall, e ia ficar ainda melhor. Mais o jogo, mais uma goleada, e dessa vez o Pedro só fez um gol. E olha a situação do elenco, hein, mano? E agora, pior de tudo, a gente vai ter um jogo contra o Palmeiras pela Supercopa. Então, eu vou ter que dar um jeito. Esse jogo eu vou jogar, porque eu quero conquistar todos os títulos possíveis. Caramba, o jogo pegado aos 30 minutos, nenhum time teve oportunidade ainda. Mas, aos 41, a gente tem a nossa primeira oportunidade pela ponta. Galera, tá muito difícil. Vou chutar com o Pedro daqui. Ele chuta e o goleiro pega. O rebote é nosso. Se eu chutar daqui, vai dar ruim. Vou tentar me movimentar. Ó, vai ter que entrar agora. Me mexi, fiz. Galera, vocês não têm noção do tanto que eu andei pra que esse gol fosse feito. Jogar com... Simular com um só atacante é boa. Agora, jogar é muito ruim, porque ele não tem opção de toque. Segunda bola eu perdi, meu amigo. E pior que o meu time tá só o pó. Tivemos mais uma oportunidade. Vou chutar daqui mesmo. O Pedro faz o segundo. Mano, será que o Pedro vai meter um hat-trick na final? Boa, fez. É, molecada. Ganhamos esse título aí, com certeza. 62 minutos. E é isso que a gente precisa. Que ele seja decisivo e artilheiro. O Palmeiras vem pra sua primeira oportunidade. O cruzamento muito bonito no meio do jogo. Acabou. Mas 3x1, calma. Fica tranquilo. Não vai dar mais duas oportunidades pra eles, né, Jogo? Eu tô na defesa, pressão alta. Cara, eu vou chutar daqui mesmo. Camisa 21. Nem sei quem é. Chutou, bateu na trave. Caramba, a bola foi pro outro lado. Vou jogar aqui no meio pro Pedro. E perdi a bola. Meu amigo, quase que o goleiro vai seco ali. Eu podia ter chutado se viesse a bola pra mim. 3x1, final do jogo. Acabou. Tranquilo. Campeão. Primeiro título e ainda tomaram vermelho no final. Caramba. Pedro eleita o melhor jogador. É importante que a nota dele seja alta. Eu espero que isso conte, né, pra nossa pontuação. O problema é que agora o time tá muito cansado. Ah, eu vou usar cura aqui mesmo. Não tô nem aí. Não tô com paciência pra ficar trocando todo mundo. Bom, enfim. Vamos de ataque contra o Madureira. Meu amigo, a gente tá com um a menos. Perdeu do Madureira. Que vergonha. Um clássico do Rio de Janeiro. E agora a gente consegue a vitória por enquanto. 1x0 sem gol do Pedro ainda, hein, mano. Final da Recopa contra o Independiente Del Valle. E, mano, de novo o herói do título. Pedro fez o primeiro. 2x0, dois títulos. Ah, não. É de volta. Cara, uma coisa que eu notei no Flamengo é que é cansado, hein. Qualquer coisinha eu já tenho que ficar substituindo todo mundo. Isso é chato. Meu amigo, o Pedro faz quatro gols e o Flamengo goleia pro 7x0. Olha, mano, que time cansado, cara. Com o time só o pó, a gente consegue uma vitória. Eu coloquei o Gabigol no lugar do Pedro e ele fez gol. 3x0, mais um título. Mal começou a série, hein. Já ganhou dois. Um jogo difícil contra o Fluminense. A gente empata, ganha com a menos. E Pedro o herói, mano. Cara, vai dar. E olha, o Fluminense teve seis oportunidades, a gente três. Dá pra ser eleito o melhor do mundo, hein. Pedro, artilheiro do Carioca por enquanto. Calma. Não se anima. Contra o Bangu e o Pedro não deixa de marcar. Todo jogo ele tá lá. 3x0. Mais uma vitória contra o Boa Vista. Nesse jogo eu poupei o Pedro porque ele tava cansado. E, pô, lesão prejudica mais, né. Olha lá. Mano, ainda bem que eu substituí o Pedro. Podia ter sido o Pedro aí. Gabigol tomou o vermelho. Ainda bem, mano. Olha lá, viu? Esse jogo tá muito bugado. O Gabigol acabou de tomar o vermelho. E o jogo vai lá e deixa ele fazer um hat-trick no jogo seguinte. No mesmo campeonato. Que loucura, cara. Aí eu te pergunto. Como é que um jogador expulso marca um hat-trick no jogo após ele ser expulso? Me explica. No finalzinho, aos 84 e 86, ganhamos. E, ó, estamos na liderança do Campeonato Carioca com 27 pontos em primeiro lugar. E o Pedro perdeu a artilharia, hein. Tá 3 gols atrás do Tiquinho Soares. Tem que ficar esperto nisso aí, Pedro. Você tem que ser artilheiro. E por falar entre briga pela artilharia, Tiquinho Soares contra Pedro. Vamos lá. Caramba, mano. O Gabigol tá na reserva. Ele tá na fúria de gol, mano. O Pedro não tá marcando nada e toda hora o Gabigol entra e faz. Mesmo expulso, ele faz gol. Vai saber. Semifinais contra o Botafogo. Aí de volta é jogo único. Aí de volta... É jogo único, molecada. Então vamos. Eu vou pular, acredita? Boa! Pedro brilha... Mano, o Pedro em decisão brilha demais. Meteu logo 2 gols. E tirou o Tiquinho Soares da briga pela artilharia. E eu acho que ele diminuiu a distância pra 1 gol apenas, certo? É isso mesmo. Tiquinho Soares, só que o VGT também tá com 13 gols. E a... O Vasco foi eliminado! Então o Pedro é o... Deixa eu ver como é que tem alguém do Fluminense. Tem o Cano, né? O Cano é sempre embaçado. Mas vamos avançar. Pra final, Fla-Flu, Everton Ribeiro lesionado. O pipocou, hein, Everton Ribeiro? Precisava de você agora. E ó, como eu só vou jogar jogo importante, isso aqui é uma final. É um jogo importante. Então, vambora. Por enquanto, duas finais disputadas. A Recopa e a Supercopa do Brasil. E ganhamos todos os títulos. Esse aqui é a terceira. Vamos manter essa invencibilidade. O goleiro vai caindo ao chão. Se eu chutar aqui é ousadia. É demais! Mas que bola confusa. Ainda bem que voltou. Calma. Eu vou fazer de novo. Aí, aí. Boa! Foi de propósito. Meu Deus do céu! Eu sou ruim demais nesse jogo, cara! Não dá! Calma, eles vão vindo. Eu vou defender. Vem! Vem! Vem, Fluminense! Não! Cara, sabe o que eu tô pensando? Quando eu for jogar, eu vou mudar pra dois atacantes. Jogar com um só atacante é muito ruim, velho. Simulando é bom. Jogar é ruim. Vocês concordam comigo? Comenta aí. Mas a gente tem Pedro. Cano fez um gol lá. Eu fiz um gol aqui com o Pedro. Vamos! O Cano tá com 11 gols. A gente tá com 13 agora. Empatamos com o Tiquinho Soares e o Vegete. Se a gente fizer mais um, Pedro artilheiro. Então, gol do título vai ser do Pedro de artilharia e do título. Fica vendo aí, ó. Cara, eu vou fazer esse gol aqui, ó. Fica vendo. Vamos! A artilharia já tá garantida, né? Já que o vice... Aliás, tem que ficar de olho no Cano. E ele vai vir lá. Ele vai chegando aqui na ponta esquerda. Não deixa a boa. Mais uma vez o Fluminense atrás do empate pela mesma ponta. Vai chegando. Ninguém. Goleiro bem encostado. Vamos. Mais uma vez. O Fluminense tá dominando o jogo. Eu tô na defensiva, tá? Só pra vocês saberem. Tira de novo. Eles tão tendo oportunidade, mas não tão sabendo aproveitar. Ah, e o goleiro caiu. Vou tocar pro Pedro. Ah, mano. O Pedro, por favor, mano. Não! Acredito nessa bola! Não, calma. Vambora. Vou chutar daqui. Foi certinho. Pô, Pedro, pelo amor de Deus. Pedro, você chutou a bola na trave sem goleiro. Ó, perdi essa bola. Certeza. Aí, ó. Mano, a gente teve mais uma... É que no primeiro tempo o Fluminense teve um monte também. Agora tá compensando, né? Mas seguinte. 3x1 com 85. Cabou. Três títulos disputados. Três títulos ganhos. Que absurdo. Vamos. Três títulos aí. Terceiro troféu pra nossa sala. Olha, se quesito título conta, pesa na hora do melhor do mundo. Pode ter certeza que o Pedro já tá com vantagem. E ao final do Carioca, vamos dar uma olhada nas estatísticas do Pedro. 16 jogos jogados, 19 gols, 1 assistência, 2 amarelos e 7,6. O que eu tô notando é que atacante toma muito cartão, tá? Aqui no jogo. Mas não vamos parar. O jogo continua. Vamos jogar a estrear contra o Internacional. Vou pular esse jogo. Estreia no Brasileirão e o primeiro gol do Brasileirão foi do Pedro. Então, bom sinal pra gente. Segundo jogo não teve gol do Pedro, mas teve gol do Alan. Vitória sobre o Botafogo, mais três pontos. Infelizmente, pra nossa tristeza, o Bruno Henrique se lesionou. Espero que não dure muito. Ai, primeiro jogo sem gol. Primeiro empate ainda por cima que a gente tava com um a mais. Mano, não pode. Isso não pode acontecer. Ai, um empate. E eu tô preocupado também com a artilharia do Brasileiro. Ai, mano, o Yuri é bom nesse jogo. Olha, corintianos. Fala a verdade. Se o Yuri Alberto jogasse isso aqui na vida real, vocês estavam feitos, mano. Oito gols em quê? Três jogos? É inacreditável, Yuri Alberto. Se bobear, vou comprar o Yuri Alberto e vender ele só pra... Só pra ele tirar ele do nosso caminho. É, molecada. Mais um jogo, mais um empate. Sem gols. E olha isso aqui, mano. Eu vou começar a botar no ataque. Eu tô colocando como neutro. A gente tá tendo muita oportunidade e não tá conseguindo aproveitar. Por sorte, nenhum time disparou. Yuri Alberto chega a nove gols. O Yuri Alberto é o Haaland do Brasil aqui no jogo. Vamos testar. Vou de ataque. É, ataque é a solução. É um hat-trick do Pedro. Agora, Yuri Alberto, abre teu olho que nós tá chegando. É isso, mano. Isso. Quando eu coloquei no ataque, dois hat-tricks seguidos do Pedro. E o Gabigol tá entrando no final e destruindo também. Boa. E com isso, a gente encostou ali no Yuri Alberto. Os dois últimos jogos ele não fez gol. E a gente fez um monte aí, ó. Dois gols de diferença só. Segura a onda aí. E o Ayrton afastado por lesão, nosso lateral esquerdo. Mas a gente tem um cara bom também de reserva. Próximo jogo contra o Vasco. Vou de ataque. Esse Alan também faz muito gol. Ai, ai, ai. Tomamos dois vermelhos. Por favor, não seja o Pedro. Por favor, não seja o Pedro. Ufa, não foi. Foi o Everton e o Felipe Luiz. Assumimos a liderança do campeonato. E aqui na artilharia tudo igual. Tem que ficar de olho nos dois. Na artilharia e no título. Agora, esse aqui, molecada. É o título mais importante da temporada. A gente precisa da Libertadores. Muito mais que isso. A gente precisa brigar pelo Mundial. Pra tentar ser eleito o melhor do mundo. Acho que é essencial. E esse aí foi o grupo que a gente caiu. Dá pra passar de boa. E outra coisa que a gente tem que ficar de olho. É a artilharia da Libertadores, né. Porque também deve importar. Cara, eu acho que eu vou jogar. Porque, ó. O Pedro não fez nenhum gol aqui. Não, jogo de estreia da Libertadores. A gente precisa dessa artilharia de qualquer jeito. Acho que é até mais importante. Se bem que. Eu já vi o Haaland. Meu amigo, olha isso. Olha isso. Quatro vermelhos, amigo. Ai, senso. Tive que improvisar. Substituições realizadas. E tive que improvisar um lateral esquerdo reserva. Porque a gente não... E eu tava falando que eu já vi o Haaland ser eleito o melhor do mundo. Com a artilharia da Premier League. Sem ser campeão da Champions. Então, talvez. A artilharia nacional também seja importante. Pedro faz mais um. Numa vitória de 3x0 sobre o Goiás. E encosta. Tomara que no Euroberto choveu. É, a briga vai ser boa aqui, mano. Se bobear. O que vocês acham? Comenta aí. Como vai ter o outro episódio? Vocês acham que eu devo comprar o Euroberto e vender ele só pra tirar ele da disputa? O nosso goleiro se lesionou. Caramba, a bruxa tá solta, hein, mano. Ai, tomou um empate. Mas uma boa notícia. O Pedro fez gol. Mas ainda estamos na liderança. Palmeiras na sequência. E ó. Caramba, mano. Estamos chegando. Calma. Ah, não é possível, mano. Olha o over desse time aqui. Metropolitano. 67, 67, 65. Não é possível que esse time a gente não vá golear. Pô, Pedro. Pedro, na moral, tu tem que aproveitar esse tipo de jogo pra meter 7 gols. Eu devia ter jogado 11 oportunidades, 4x0. Pedro fez só um gol e a artilheira tá como, ó. Tá vendo? Os caras já vão disparando. 4 gols. Mano, o Flamengo tá... Ah, tá. Pensei que tava zicado. Mas cadê você, Pedro? Ó, mano. Não pode ficar sem fazer gol, Pedro. Aí, ó. Perdeu até a vissa liderança agora. E o Iroberto disparou com 12 gols. Perdemos a liderança, mas estamos com um jogo a menos. Se a gente ganhar, a gente vai 27 e assume a liderança de novo. Mano, o Pedro não quer fazer gol, cara. Meu, você é o único atacante do nosso time. Mano, é a primeira série que eu fico triste com vitória. Você acredita? Mas a gente assume a liderança e vamos ver aqui, ó. Ah, mano, ó. Se ele tivesse feito um hat-trickzinho ali, ó. Liderança era nossa. Da artilharia, claro. Boa. Finalmente ele marca. Foi só um gol, mas de qualquer jeito é importante. 6x1. E, ó, os dois de cima aí pararam de marcar, tá? Eles estão com 10 e 12 gols a mó tempão. A gente tem que aproveitar essa seca deles. E abrimos 4 pontos de diferença pro Palmeiras. Vamos jogar contra o Barcelona de Guayaquil. Ó, fala dele. Fala dele. Hat-trick do Pedro. Ele aparece quando a gente precisa. E aí ele aparece e começa a aparecer aqui na tabelinha. Tá em terceiro. Iroberto tá em segundo. Você é insuportável. Eu acho, sinceramente, que colocaram o Haaland disfarçado de Iroberto. Não tem como, mano. Esse cara é muito artilheiro. E o pior de tudo, o over dele não é tão bom, mano. Não é tão bom. E ele... Mano, e além de tudo, galera, quem joga o World Soccer Champions sabe que o Iroberto evolui muito bem. O Iroberto, o Vitor Roque são a dupla de ataque mais apelona que pode ter no World Soccer Champions. Mas uma coisa que eu tenho que elogiar do Pedro é que ele faz... Mano, ele não cansa, cara. É impressionante. Ele é muito brabo nisso. Eu ziquei. Quer ver que agora ele vai lesionar e vai cansar? Fica vendo. Ah, não. Empate nada a ver contra o Cuiabá, velho. Nada a ver esse empate aí. Vou te contar, hein. Sempre de olho aqui. O Iroberto abre 13. Mano, a gente tá na briga, mas não pode vacilar. O Pedro tá perdendo muito jogo, tá ligado? Muito gol, aliás. Estreia na Copa do Brasil. Esse jogo aqui, Pedro, é pra você destruir, mano. Não é possível. Não, não é possível que a gente vai apertar. Ah, tá. Mesmo assim, Pedro... E olha a condição física do elenco. Eu vou dar um descanso pra molecada. Não dá. Gabigol vai entrar. Mano, já pensou? Eu substituo o Gabigol. Gabigol vai lá. Faz uns 10x10 gols. Pô, aí eu vou ter que mudar a missão pra missão Gabigol, não missão Pedro. Olha só, mano. Olha o que eu falei. Gabigol vai lá e mete dois gols. O Pedro jogou contra ele e nem fez gol. Eita vida. Próximo jogo é importante, que nós vamos jogar contra o Palmeiras. O Pedro tá cansado, mas mesmo assim vai jogar. E eu vou ter que jogar esse jogo também. E eu acho que o Palmeiras... Acho não. O Palmeiras é vice-líder do campeonato, então é boa a gente ganhar essa partida até pra afastar eles. Eu vou fazer um experimento no próximo episódio, talvez. O que vocês acham de eu colocar Gabigol e Pedro no ataque? Vocês acham que ia dar melhor? Ó, a oportunidade aqui é boa. Não é o Pedro, mas é gol. O Bruno Henrique. Porque aí, talvez com uma dupla de ataque, eles conseguem se dar mais assistência. E observem também que o Gabigol tá jogando muita bola, mano. Quando ele entra, ele faz. Então comenta aí se vocês concordam em eu mudar a formação e meter um 4-4-2, quem sabe. E deixar os dois... Porque, ó, tá vendo? Quando eu tenho oportunidade nessa formação com o seu atacante, é ele sozinho. Não tem pra quem tocar. É muito ruim. Eu vou chutar daqui. A bola é difícil, eu sei. Mas o Pedro é brabo. Ó, vem o Palmeiras. Primeira oportunidade. O chute direto. Que defesaça. De novo o Palmeiras. Agora ele decidiu tocar na hora da falta em vez de chutar. E eu tiro a bola de novo. Não tem problema. Mais uma vez o Palmeiras. Terceira deles. Eles já perderam duas. O zagueiro ficou pra trás. O goleiro também. Gol do Rony. E ainda tem um tempo inteiro pela frente. Vai ser difícil. E o Palmeiras dominando o final do primeiro tempo. E aí, ó. Vai pra quarta oportunidade no jogo. Aí está pelando em jogo. Tirei de... Tentei fechar e deu certo. Assustou o zagueiro. O atacante. E aí a gente tá saindo com a vitória aqui. Eu vou fazer o seguinte. Pro Pedro não zoar. Se machucar. Vou colocar o Gabigol. E vamos ver. Se o Gabigol jogar muita bola, no próximo, a partida já muda a formação. O Palmeiras vem atrás do empate de qualquer jeito. Fecha o... Ah, mano. Ninguém marcando, tá ligado? Ninguém. Ô, o Palmeiras teve cinco oportunidades. A gente teve duas. A gente precisa de mais uma. Isso. O jogo sendo justo. Não é o Gabigol. É o Bruno Henrique. Certeza. E o Gabigol já acompanha. O Pedro, ele não é de... Ó. Só eu falar. Ele voltou. Por que você voltou, Gabigol? Você é artilheiro, mano. Toquei atrás. Ó. Ó. Não tem... Ah, vai ter... Vou ter que chutar daqui. Sem jeito. Ah, chutou em cima do zagueiro. Pela sorte nossa. A bola veio pra gente. No rebote. Gabigol, a gente precisa fazer esse gol. A oportunidade é boa. O goleiro não tá bem posicionado. Gabigol faz 3x2, mas o Palmeiras tá jogando muito. Isso. Mais uma. Olha, olha, olha o cruzamento. Arriscado. O Gabigol segura. Vira. Ah, virou pro lado errado. Tomara que o Palmeiras não tenha nenhuma oportunidade. Faltando apenas 10 minutos. Mais uma nossa. Vambora. Ah, tá compensando, né? Primeiro tempo que o Palmeiras teve de oportunidade. É brincadeira. O Gabigol tá na velocidade de 2 e o zagueiro na velocidade de 30. Ainda bem que ele marcou mal. Acho que dá... Mano, se eu avançar um pouquinho, mais vai dar ruim, né? É... A oportunidade não é boa, manos. Não, o zagueiro não tá me marcando. Puxei. Tentei abrir aqui. Deu certo. Dá pra fazer, Gabigol. É, manos. Eu vou ter... Ah, não. Foi o Alan. Foi o Alan. Eu elogiando o Gabigol e era o Alan. Mas eu tô pensando. Acho que eu vou ter que usar uma formação com dois atacantes. Cara, olha. Tá se desenhando um cenário bem legal aqui pra gente. O Pedro brigando pela artilharia com 13... Dois gols atrás do artilheiro. Estamos na liderança absolutamente isolada do nosso campeonato nacional, né? O Brasileirão. E vamos dar uma olhada nas estatísticas. 35 jogos, 34 gols. Ô, Pedro. Eu queria mais gol, hein? 3 assistências e 4 amarelos. Ó, o Gabigol. Se liga. 19 jogos, 12 gols. Eu acho importante deixar os dois juntos. Vou ter que juntar os dois, manos. Não tem jeito. E a nota do Pedro tá bizarra. 7.5. Muito boa. E, molecada, eu vou deixando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se é novo no canal, se inscreva. Vamos ver. Comenta aí. Se vocês acham que o Pedro vai conseguir ser eleito o melhor do mundo. É isso. Espero que tenham gostado. Valeu. Falou.